Viva os seus relacionamentos na expectativa de se tornar uma pessoa mais consciente sobre você mesmo. Olha só. Esse site eu peguei lendo um texto do Eckhart Tolle. Então, ele dizia, as pessoas entram nos relacionamentos na expectativa de que as outras pessoas os façam felizes. Mas, na verdade, o mais importante nos relacionamentos é o que nós podemos nos tornar mais conscientes de nós mesmos através de uma nova relação que nós estamos construindo. Já pensaram sobre isso? Quando eu entro numa relação sem expectativa nenhuma sobre o outro e a minha expectativa é apenas que essa nova relação vai me transformar numa pessoa mais consciente sobre mim, significa que, na verdade, eu vou observar que aquela pessoa que eu atraí para a minha vida, ela certamente vai trazer subsídios para que eu possa evoluir. E esses subsídios podem ser através dos desafios. Esses subsídios podem ser através das diferenças dela. Então, veja bem, quando eu saio da expectativa que o papel do outro não é trazer, me fazer uma pessoa feliz. O papel dos relacionamentos é me tornar uma pessoa mais consciente. Então, significa que eu não estou colocando nenhuma responsabilidade no outro. Eu não estou colocando nenhum peso no outro. muito pelo contrário. Eu estou aberto para aprender com o relacionamento, com a experiência que eu estou tendo. Então, com isso, tudo o que estiver acontecendo, eu vou olhar como algo que faz parte do meu aprendizado. Eu não vou culpar o outro, eu não vou me vitimizar. E outra, eu não estou com expectativa de que essa pessoa vai me fazer feliz. Porque, na verdade, somos nós que nos fazemos felizes. Somos nós que criamos as condições para que a gente seja uma pessoa feliz. E felicidade, gente, não significa estar tudo bem o tempo todo, estar sorrindo o tempo todo. Não, felicidade é uma atitude perante a vida. Onde nós temos momentos de muita alegria, mas também temos tristeza, também temos desafios, faz parte. A grande questão é a resiliência. É você se manter focado onde você quer chegar. Perceberam a diferença? Não. Eu entro na relação, não é na expectativa que a outra pessoa vai me fazer feliz. Ou seja, não entro na dependência que o outro, eu estou aqui com a minha carência, e eu estou na expectativa que a outra pessoa vai me fazer feliz. Não é essa a questão. A grande questão é, eu estou na expectativa de que essa pessoa, esse relacionamento vai me transformar em uma pessoa mais consciente e melhor. Eu vou evoluir com o relacionamento. Percebe? Então, com isso, eu estou trazendo leveza, eu estou trazendo leveza para o relacionamento, eu estou trazendo uma condição que me coloca no caminho evolutivo. Isso muda todo o contexto que é comumente, quando nós buscamos relacionamento, nós estamos buscando alguém que vai resolver nossos problemas, que vai ocupar um espaço na nossa vida, seja financeira, seja afetiva. Quando nós estamos carentes, nós começamos a cobrar do outro uma atitude, nós começamos a cobrar do outro uma atitude que vem ocupar o espaço da nossa carência. E quando eu não espero isso do outro, quando eu espero que o outro venha agregar valor ao meu estado de consciência, que eu seja uma pessoa mais consciente, mais preparada, que me ajude no meu processo de evolução, porque, na verdade, os nossos relacionamentos, eles terminam sendo esse processo, quando a gente vivencia todos os relacionamentos, sejam afetivos, profissionais, seja lá o que for, quando a gente vivencia, dentro dessa perspectiva do aprendizado, eles terminam sendo impulsionadores para que a gente seja uma pessoa melhor, para que a gente seja uma pessoa mais sábia, mais inteligente, mais preparada para a vida. Percebe, não? Gente, vocês fazem ideia do que é isso, se a gente consegue direcionar os nossos relacionamentos para esse contexto, fica muito mais leve. A gente não entra nos relacionamentos com aquela cobrança, com aquele peso. A gente diz, olha, tudo aqui vai ser um aprendizado, tudo faz parte de um aprendizado. Então, aí, a relação passa a ter um outro, nós entramos num outro contexto, numa outra vibração. Se eu me liberto da carência, vai ficar mais fácil eu entrar nos relacionamentos sem gerar expectativas.